Vem morena bonita para o meio do salão Vem flor da natureza mostrar a beleza desse meu sertão Vem flor da natureza mostrar a beleza desse meu sertão Toda felicidade vejo em você, meu bem Eu ganhando o seu amor sou feliz na vida mais do que ninguém Está chegando a madrugada Comigo tudo é feliz A moçada interesseira nesta brincadeira está pedindo bis O dia tá clareando O baile vai terminar Se você gostou de mim, nem precisa papo, é só me acompanhar Se você gostou de mim, nem precisa papo, é só me acompanhar Se você gostou de mim, nem precisa papo, é só me acompanhar Se você gostou de mim, nem precisa papo, é só me acompanhar